Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pompeia Hidroméis. Hoje eu vou ensinar para vocês a como transformar aquele seu hidromel, aquele seu vinho, aquela sua cerveja em vinagre, tá? Às vezes nós montamos aí uma quantidade grande de hidromel, nem tudo foi para a garrafa, ficou um pouquinho ali, ou aquele hidromel não ficou exatamente como nós gostaríamos. Muito melhor fazer um vinagrinho com ele do que jogar fora, né? E fazer vinagre é super fácil, vocês vão se divertir, na verdade nem vai se divertir porque é tão pouco trabalho que nem tem muito o que fazer. E mais um que é legal, dá para criar muito com vinagre, dá para você criar muitas variações, muitas cores, muitos aromas e muitos sabores, e é uma coisa mais feita em casa, que você não precisa comprar industrializada com sabe-deus o que dentro. Vamos dar uma olhadinha então? Lembra aí, você gosta do canal? Se inscreve se você não é inscrito, se você vem vendo os nossos vídeos, compartilha os vídeos do Pompéia e Dromés para ajudar a gente a crescer, tá? Vamos fazer esse canal dar uma disparada para cima, galera. Bem, pessoal, o que vocês vão precisar para fazer o seu vinagre? Na verdade é pouca coisa, tá? Não é muito complicado, precisa de pouquíssimos ingredientes, Só que um problema é encontrar a base, a matriz para o seu vinagre, tá? Ou a chamada mãe do vinagre. O que é a mãe do vinagre? É a bactéria acetobacter, tá? Que é quem vai causar a transformação do álcool em ácido acético, ou no vinagre propriamente dito. E como é que funciona isso? Simples. Primeiro, nós temos que ter um produto fermentado para produzir o nosso vinagre, tá? Então, o que eu vou usar aqui é esse hidromel, tá? É um hidromel tradicional, só mel e água. Ele tem que ser fermentado, porque essa bactéria vai transformar o álcool em ácido acético, certo? Eu poderia, em vez de hidromel, estar usando vinho, que é o mais tradicional, o mais conhecido. Poderia também estar usando suco de maçã fermentado, suco de qualquer fruta fermentado, tá? O importante é eu ter uma coisa que tenha aroma, que tenha uma boa presença, que contenha álcool para que a nossa bactéria possa transformá-lo. E o que eu vou usar aqui como base? Eu trouxe duas sugestões para você, tá? Esse daqui é um vinagre de vinho tinto, tá? Artesanal, que eu comprei no mesmo lugar onde eu compro as minhas verduras aqui em Campo Largo, tá? O importante, se você comprar vinagre artesanal, é saber que ele não é nem filtrado e nem pasteurizado. Porque qualquer uma dessas duas ações pode remover a bactéria acética daqui. Então você não teria mais a bactéria, ou seja, não vai mais fazer vinagre, certo? A outra é você ter o seu próprio vinagre, a sua própria cultura de vinagre. É o que tem esse galãozinho de 5 litros, certo? Que é onde eu já fiz esse vinagre de hidromel. Olha que cor bacana que está esse vinagrezinho aqui. Isso aqui é um hidromel de amora, que eu transformei ele em vinagre de hidromel de amora, tá? E não vai dar para vocês verem, mas conforme você faz o vinagre em casa, certo? Que você fez a primeira vez com a mãe do vinagre que alguém emprestou para você, ou que você usou esse cara aqui para fazer o primeiro e a partir daí você fica autossuficiente. Ele vai formar ou uma borrinha no fundo, ou uma película na superfície, tá? Aqui não dá para vocês enxergarem, mas tem vários pontozinhos brilhando em cima desse vinagre aqui. Esses pontozinhos são pequenas colônias, tá? Algumas chegam a formar uma película inteira, que chega a tapar toda a superfície. Isso é bactéria acética pura, certo? Então o que você vai fazer é colocar o seu pote com o líquido fermentado aqui, e você vai pegar um pouco da sua matriz, né? Da sua fornecedora de bactéria acética, vai colocar aqui. Cara, não precisa colocar nem 10%, tá? 5% é o suficiente, certo? Coloca ela ali bonitinho. E o que você vai fazer agora é tapar o seu pote. Pode ser um potezinho desse, pode ser um galãozinho como esse daqui, uma garrafa de vidro, você tem um monte de opções. O segredo é, aqui eu estou usando várias gases, uma sobreposta à outra. Você pode usar um pano de prato, você pode usar um pedaço de pano de voal, aquele que é usado para fazer cortina. Enfim, você tem que cobrir com um pano, para que não caia aqueles mosquitinhos safados, aquelas drosófilas, dentro do seu líquido. Mas você precisa permitir a respiração dele. A bactéria acética necessita de oxigênio para fazer a conversão, tá? Do nosso amigo álcool no nosso amigo vinagre, ok? Então você depois pode dar uma amarradinha aqui, ó. Ainda que ela tem uma cordinha que é bem fresca, tá vendo? Vou mostrar para vocês, olha que bonitinho. Tá vendo? Coisa linda. Aí você prende ela aqui, tá? Depois pode até cortar essas bordas. Você vai deixar... Aí também é uma coisa que tem gente que gosta mais de um jeito, tem gente que gosta mais do outro. Tem gente que gosta de pegar isso aqui, colocar dentro de um armário, algum outro lugar, e dar uma mexidinha aí, um dia sim, dia não. Tem gente que gosta de deixar paradinho. Eu sugiro que vocês façam das duas maneiras, e vejam qual é a maneira com que vocês se identificam mais, tá? Eu particularmente deixo o meu parado. Em cerca de 4 meses, 4 a 6 meses, eu já consigo sentir o forte aroma de vinagre vindo daqui, tá? Esse vinagre aqui ficou cerca de 10 meses, e ele está super intenso, ele está com uma força super legal, tá? Vinagre, vinagre mesmo. Ah, mas eu não gosto do vinagre tão forte. Você pode diluir ele com um pouquinho de água filtrada, até que ele fique mais macio. Ah, quero mais aroma para o meu vinagre. Arruma um vinho bem aromático, um hidromel bem aromático, e coloca mais um pouquinho aqui, só para dar um toque a mais para vocês, tá? Então, deixou aqui, ele vai formar de novo aquela peliculazinha que eu falei para vocês. Não se preocupe, tirou dele daqui, dá só uma filtradinha, ou tira com cuidado para aquela película não ir para frente. Mas aquilo não tem problema, tá? É só bactéria acética, ou seu líquido de qualquer maneira está cheio dela. Beleza, pessoal? É isso. Então, depois de seis, sete meses, de cerca, melhor, quatro a seis meses, você tem o seu vinagre. Você pode fazer ele com a sua bebida vermelha, a sua bebida rosa, a sua bebida azul. Se você usou mirtilo, dá para ficar azul, tá? Você pode fazer ele amarelinho, que nem esse daqui que eu usei, o meu hidromel só de mel e água, tá? E você sempre vem aqui e dá uma cheiradinha nele, para ver como é que está o andamento. Vinagre feito em casa, da melhor maneira possível, com a maior qualidade. Isso aí, pessoal. Então, vocês viram como é super fácil fazer vinagre em casa. Então, mais uma coisa que vocês podem produzir em casa do jeitinho de vocês. E, meu, dá para brincar muito com vinagre. Depois de um tempo, você pode começar a brincar também, colocando alguma erva ou alguma especiaria, né? Durante o tempo da transformação de bebida para vinagre, para dar um toque diferenciado também, né? Aí, a imaginação e o bom senso são o limite. Um aviso. Se você produz cerveja, ou se você produz hidromel, ou se você produz qualquer outra bebida fermentada em casa, cuidado aonde, como e quando você está manipulando o vinagre, tá? Ou você vai contaminar toda a sua bebida com bactéria acética. Então, com muito cuidado. Por exemplo, eu faço o vinagre em um quarto totalmente isolado, separado do quarto onde eu fermento o hidromel, para não ter risco de contaminação. Também sanitize tudo muito bem depois de ter mexido, caso você vá mexer com hidromel ou qualquer outra bebida aí, tá? Para não ter contaminações em geral. Certo, pessoal? Então, vocês viram? É super fácil. Espero que vocês façam o seu vinagre. Arthur Nunes, cara, vi seu e-mail agora de tarde. Já mandei esse vídeo. Sei que tem outras pessoas também que já sugeriram a questão do vinagre. Obrigado, galera. Obrigado por assistirem. Se gostou, dá o seu joinha. Compartilhe o vídeo. Até o próximo do Pompé Hidromés. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho